Opa, meio de semana, quarta-feira hoje, 27 de setembro de 2023, olha setembro já indo embora hein amigo, final de ano já batendo a porta hein, e o análise de notícias internacionais de hoje vai te contar, triste notícia, mais uma triste notícia com relação àqueles que querem encontrar um atalho para chegar nos Estados Unidos, uma menina de três anos morreu em um ônibus de imigrantes no Texas, que partia do Texas para o Chicago, eu te conto a partir de agora, uma menina imigrante, três anos, morreu enquanto viajava de ônibus do Texas para Chicago no último dia 10 de agosto, o ônibus fazia parte do programa do governador do Texas, Greg Abbott, iniciado no ano passado, de envio de imigrantes que cruzam o Estado para cidades lideradas pelos democratas em todo o país, e esta ação é legal. Identificada como Dismari Alejandra Barbosa Gonzalez, cuja família da Colômbia autópsia determinou que ela sofria de vários problemas de saúde, a menina de apenas três anos, exposta pela família a esta situação. Problemas como pneumonia, colite bacteriana e uma doença intestinal. As duas foram a causa desta morte. A menina também testou positivo para norovírus e também para rotavírus nos intestinos e RSV nos pulmões, os quais podem causar diarreia e doenças respiratórias, segundo autópsia. Gismari estava apenas com febre baixa quando embarcou no ônibus, segundo o legista do condado de Marion, o Troy Cannon. Porém, durante a viagem, os sintomas pioraram e evoluíram para vômitos, diarreia, falta de apetite e desidratação. A garota de três anos foi levada ao hospital ainda na viagem no condado de Marion, no sul de Illinois, mas não resistiu. A tia, a avó da menina, Gisela Gonzalez, que mora na Venezuela, disse que a criança e os pais partiram da Colômbia para os Estados Unidos em maio deste ano, enfrentando a traiçoeira floresta Darien Gap, no Panamá, e cruzando cinco países da América Central e o México, antes de se entregarem em um posto de controle de imigração dos Estados Unidos. Segundo a tia, não havia indicação de que Gismari estivesse em perigo ou precisasse de atenção médica antes da viagem. De acordo com a Divisão de Gerenciamento de Emergências do Texas, os passageiros do ônibus, que partiu da cidade fronteiriça de Brownsville, foram submetidos a verificações de temperatura e questionados sobre as condições de saúde antes do embarque. A agência disse que a morte de Gismari marcou a primeira vez que as autoridades do Texas anunciaram uma morte desde que começaram a transportar migrantes em agosto passado. A operação Lone Star de Greg Abbott despachou 30 mil imigrantes que cruzaram para o Texas em busca de asilo para Chicago, Washington, Nova York, Filadélfia, Denver e Los Angeles, as chamadas Cidade Santuário, em um protesto que ele disse que vai terminar quando o presidente Joe Biden garantir a fronteira. Com relação a esta informação, triste informação, do falecimento de uma garota de 3 anos, sem nenhum pré-julgamento, mas a julgando na condição de pai que sou, uma criança que coleciona problemas de saúde, né? Problemas seríssimos de saúde, segundo aponta a reportagem. é exposta a uma situação como essa, atravessou uma floresta, cinco países do Caribe, América Central, México, para chegar a uma fronteira sem saber o que vai acontecer, entendo eu que os pais precisam ser responsabilizados. Sem nenhum pré-julgamento, mas a julgando, repito, na condição de pai. Uma outra situação é que nós, ao longo do análise de notícias internacionais, que estreou no início deste ano aqui no canal Daniel Toledo, já trouxemos outras informações bárbaras, tristes. Por exemplo, um garoto de 4 anos lançado por um muro de 9 metros de altura. A intenção era que o garoto conseguisse se safar de uma altura desta e sair correndo e entrar nos Estados Unidos? Não. A intenção era que o garoto chamasse a atenção das autoridades, enquanto outros fugiam pelo outro lado, por uma outra ponta do muro. Um verdadeiro absurdo. Entretanto, é preciso também lembrar que ainda existem pessoas, Venezuela, Colômbia em Especial, mas também aqui do Brasil, nós contamos a história de uma mineira, tempos atrás, de 36 anos, que com asma teve uma crise severa e perdeu a sua vida na mesma situação. Uma caminhada mais longa do que ela imaginava para tentar fugir das autoridades, né, amparada entre todas as aspas, por coiotes e perdeu a sua vida. A gente vem trazendo notícias assim repetidas vezes, tentando entender como é que estas pessoas ainda não aprenderam com a desgraça alheia, com a desgraça dos outros. Existem caminhos corretos para a obtenção do visto, o visto que importa para você diante das suas intenções, mas isso carece. Planejamento e investimento. Investimento para você também pagar os coiotes acontece. Muitas vezes mais caro do que o investimento do correto. A questão que difere pode ser o tempo maior para você fazer a coisa correta. Lembrando que coiote, muro, invasão, fronteira, é o atalho. Isso tem mostrado realmente que o risco é gigantesco e o preço pode ser a sua vida. Muito bem, essa é uma análise de notícias internacionais. E aí eu tenho uma dica para você. Aliás, Daniel Toledo aqui vai te explicar como a Global Entry vai substituir a aplicação de visto americano. É a dúvida. Vai ou não vai? A Global Entry vai substituir a aplicação do visto americano? Sabe dessa? Não? A dica é clicar no vídeo agora. E por aqui eu volto amanhã com análise de notícias internacionais. Obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau.